Vou te contar, os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho O resto é nada, é tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Vem de massinha a brisa e me dizer Eu consigo ser feliz sozinho